Hoje eu tava so close Baby wanna shake it, shake it, slow, slow Hoje eu disse não bota uma vai as slow, girl Que este é tipo sem libras, não é camisa Lacoste Eu já tô bem cansado de meter tudo nas minhas costas Pai ela da bola assim que eu gosto Hoje eu tava so close Baby wanna shake it, shake it, slow, low Hoje eu disse não bota uma vai as slow, girl Que este é tipo sem libras, não é camisa Lacoste Eu já tô bem cansado de meter tudo nas minhas costas Eu disse mano eu paro com o meu rabo no meu post Na hora já não para, ela rebota assim que eu gosto Como esses quantos niggas que falaram no meu número Mas não querem confusão, mas eu parei zero point Eu disse mama don't cry no monjo Já não vale a pena o teu filho tá focado nos milhões Hoje eu tava so close Baby wanna shake it, shake it, slow, low Hoje eu disse mama calma vai as slow, girl Eu quero rindo só pra nós, dois Pesso toda a vermelhares tu mais Por ti é 10 meninas cheias de matruma Ou se já volto não preocupes com outras damas Coisas vendidas com balanças e com gramas Gramas Não faz o mal, é só que tu não viste Dices que és no ar, eu já nem sei Dices que não mudei, já posso estar um triste Dices deixei, mas eu nem liguei Piquei na minha, sou eu a tua Quero tudo, eu não aguardo, eu corto o pago Mas eu sou não Eu quero tudo, agora é sério Eu não quero fazer tudo, eu não vou fazer tudo Eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo Bebi tudo o que quiserem de mim só Família, muito tempo Quem diria? Quem diria? Estamos a acordar Família, eu vou agora Família, família, primeiro tudo O dia é sentar de volta Mas agora sem brincadeira, família Tá bué calor, eu pus minuto só isso Só pra dar paleta mesmo Só pra dar paleta, patrão Família Gang, gang, gang Família, como é que eu faço um ponto de ger Só que família, nós estamos aqui Nós um bezo, nós um bezo, nós um bezo Ribeirês, 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 ribeirês Família, eu aguardo, falem comigo, eu aguardo O que se passa? Como é que tá o verão? Corre bem, corre mal? Se tá corre mal, olha Vê esse vídeo, dá um like, senta e vê os outros já Porque já estamos a rodar, família Este mês de junho, julho, agosto Mano, esquece Não vamos parar mais, família É um bezo bem Carregado Um gajo sentou aqui a dizer assim Deixa-me ligar a câmera Câmera é o que? Telefone Deixa-me ligar a câmera, deixa-me ver Se o gajo nas sente Por boletos na barriga Quando eu começo Mano, tô com saudades Tô mingo Cara podre Fogo, família, falem comigo Vem nos comentários Digam como vocês estão Quero saber Quero saber Diga o que é que é para eu ouvir Outro tipo de cenas que querem que eu grave Família, eu tenho um tutorial para vos ensinar Mas eu não sei se vocês querem ver esse tipo de vídeo Oh Família, já estou a falar demais Eu não quero falar muito Vou fazer um vídeo separado A explicar tudo O que é que você andou a passar Estás a perceber? Ya, ya, estamos um mês bem Mas olho no olho, família Vamos parar mais Rebenta com os Estamos aí Estamos aí, família E se vocês curtiram desse som que ouviram aí no início O link vai estar aí na descrição Está no Spotify Apple Music Vou pôr no Youtube Já está no Youtube Noutra conta Mas vou ver se ponho na minha conta Ya, ya, ya Tudo a resolver Como é que se diz grão a grão Enche a galinha ao papo Ya Estou tipo um cota Mas família, sem falar muito Hoje temos Carlytula Gangs A la Karma O vídeo oficial O vídeo saia há 6 dias Xê Tem outro vídeo do Carlitos também Olha, vai ter dois hoje então Vamos aí Mas já família, hoje temos Carlytula Gangs Karma Vídeo oficial Shoutout de Carlitos Carlytula Vou aguarda Long time to see my brother Long time to see my brother Long time to see my brother French as well Come on, man Sem falar Mas você já sabe qual é o dia Com muito like nesse vídeo O link do vídeo original vai estar na descrição Carregue com essa shit, família Para carregar esse verão Esse verão é para um beijo Para um beijo Para um beijo Ama contigo Mas já família Você fala muito Carlytula Gangs A próxima Story Estamos aí Vamos lá Temos de um investimento novo Senão vocês não estão a ouvir o barulho Essa coluna é muito monstra Prest ý o que é isso? o que é isso? o que é isso? sim o que é isso? oi porra estou gostando do inicio só 2 minutos e 58 estou gostando 2 minutos e 58 eu gosto assim mesmo acrílicos o que é isso? o que é isso? o que é isso? os putos estão nas notícias e são na esquadra que eles encontram a verdade tipo estão a snitch estão a perceber vão na esquadra a polícia dispara canaram comigo eu só estou aqui para os dar a informação que vocês estão a deixar passar pela vossa cabeça estou a perceber o Gerson está aqui para isso calma com vocês são na esquadra que é isso? a confiação do cara está na arma do cara oi, a confiação do cara está na arma do cara oi, quem produziu esse vídeo, querido? oi Eu estava com muita saudade, esse tipo que é, mano Eu estou com muita saudade, meu irmão, meu irmão, meu irmão Meu irmão, quando vais para o francês, diz no editor para pôr legenda, por favor Porque eu quero ouvir e quero saber, quero saber o que estás a dizer, por favor Diz no editor, olha, põe uma legenda que estás a receber Porque um gajo quer saber o que estás a dizer, mano Eu sou sem meu irmão, eu sou de Paris Mbappé e Donal Messi, não sei mais nada, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei o que é isso, não sei o que é isso Mas o que é isso? Não sei o que é isso? Não sei, não sei o que é isso Não sei o que é isso Mas ele ainda tem o bicho Pensava que já terminou, mano Mãe de uns, já fazia limpeza e quem fica? Dinda que a get back, so many ops But they don't rap when you flau, no bad night Just a step, it's a catastrophe Pusipa tudo, um quita baita bem Cá, quita que lhe está na cara Me tem uma confiança, você está na minha arma Cambia na do bus, que não los desastres How off-road training, puts na news So let's quadra, que está contra verdade Lita pão da seconda, que se limassa Roda cunha glisse, tudo com a cidade Pusipa tudo, um quita baita bem Cá, quita que lhe está na cara Me tem uma confiança, você está na minha arma Cambia na do bus, que não los desastres Subtítulos por autóctus O que é isso? Ei, ei Bam, bam! Subtítulos por autóctus Oi! Feliz! Mão! 10x10! 10x10! Ya, complicado O que? Subtítulos por autóctus E aí, amigo, não está? Não está? E aí, e aí, e aí? Calyte! Eu quero falar com você por um minuto, meu irmão, meu irmão! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 10, 10 barra 10, 10 barra 10, má boi. O que é, meu frere? Caralitos, saudades, patrão. Já há boa tempo que eu já não ouvi um, mambo, agressividade, agressivo, complicado, cenas que eu não posso falar porque não estou envolvido, cá nada comi, filho, cá nada comi, patrão. Mas caralitos, 10 barra 10, ouviu os quantos? Eu não sabia que eles ainda estavam com confusão, o pessoal já tinha tudo morrido, mas afinal, hã, 007, 007, 007. O canal de Calhita Gang, que está na PDS, família, o link vai estar aí na descrição e o som que vocês ouviram no início, vocês curtiram, vai estar aí na descrição também, se quiserem ouvir, oiçam, está aí, família, ajudem-o para... Patente, família, patente, estou a voltar assim pouco a pouco, mas eu quero para vocês me darem um globo, não a perceber, sou um coxa, eu sei que deixei uma beca desapontados, mas família, estamos de volta, estamos de volta, caga-me nisso. Ah, está tudo estragado, esquece, esquece, que é menos, família, um beijo, bai, gr... PAU!